Salve, salve rapaziada, quebra tudo novamente, estou de volta. Para vocês aí galera, mais um esquema que eu criei, onde que eu peguei o antidalotomania, dividi em 4 grupos de 25 dezenas, beleza rapaziada? Como eu escolhi as dezenas? Tu vai me perguntar, quebra tudo, como você escolheu as dezenas? Galera, as dezenas, eu dividi o bilhete, eu marquei um X no meio e assim foi feita a divisão aqui dos grupos, beleza? Então cada grupo desse daqui contém 25 dezenas. Como fazer a montagem? Vou mostrar para vocês agora rapaziada, decorrer desse vídeo, como fazer a montagem, beleza? Mostra o seguinte aqui rapaziada, como eu fiz, viu aqui galera, que eu coloquei aqui A, B, C e D. Cada grupo desse contém 25 dezenas, quebra tudo, qual é a chance de acertar a lotomania? Galera, tipo assim, se acaso sortear dentro desse primeiro grupo aqui galera, você acertar 8, 9, 10 ou 11 números, cara, dentro dos outros grupos aqui, vai conter 4, 5 até 6 ou 7 dezenas. Se no primeiro grupo aqui, por exemplo, você acertou 12 números, cara, dentro desses daqui pode conter 4, 5, 7 números. Eu acertei 4 nesse aqui, quebra tudo, nesse daqui eu acertei 8, melhor ainda galera. Qual grupo desses daqui, quanto mais você pontuar em qualquer um desses grupos quaisquer, vocês vai estar pontuando com esse esquema da lotomania, beleza? Como fazer agora quebra tudo, desdobramento e a montagem dos jogos? Galera, aqui embaixo aqui, vou estar subindo a folha para vocês verem aqui, aqui embaixo, vocês vão dar uma quantidade de 6 jogos, aí você vai pegar e vai fazer como galera? Você vai juntar o A, o B, que seria a tabela número A lá em cima, que contém 25 números com AB, dá 50 números. Aí você vem letra A, letra C, mais 50 números, letra A, letra D, beleza? Aí você fechou a letra A com o restante aqui das tabelas, aí você vai passar para a letra B, C, a letra B e a letra D, beleza? Fechou a letra B, você vai passar aqui para a letra D, a letra D e a letra C, fechou elas, terminou o desdobramento. Quantidade, 6 jogos galera, 6 jogos, uma quantidade de jogos bacana, que dá para você repetir para 30 dias, como eu estou fazendo.